Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Fiz o estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu somo enredo No velho som da minha surda dividir meus versos Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o fio de esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu troco, tristeza e pé no chão